Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para ver os jogos grátis de dezembro de 2022 da Xbox Live Gold. Lembrando que para você pegar esses jogos aí de graça na sua conta, basta você ter uma assinatura ativa da Xbox Live Game Gold ou também da Xbox Live Game Pass Ultimate, cara. Então é bem simples, basta você ter essas assinaturas e os jogos vão ser adicionados à sua conta aí assim que você redimi-los aí lá no menu do Xbox, beleza? Então vamos lá, temos dois jogos nesse mês aqui, começando com o primeiro que é ele, Colt Canyon, é isso aí, é um jogo de Twin Stick Shooter, sabe aqueles jogos que com um analógico você controla o personagem e com outro você controla para onde ele vai atirar? E ele tem aí como tema o Velho Oeste e você tem aí que salvar o seu parceiro aí, a sua parceira e você pode fazer isso tanto sozinho quanto com outra pessoa ali te ajudando, cara. Então é bem legal, você pode ter essa cooperação aí para jogar e para salvar e para explorar os mapas aí do jogo. É isso, é um jogo bem simples, mas com um estilo de arte bem legal, bem diferente e que é bem divertido de você jogar, né? Tanto sozinho quanto co-op, um momento de diversão muito boa. E depois temos aí Bladed Fury aí, jogo também aí mais indie, mas é um jogo de plataforma de ação que você controla aí uma samurai, não é uma samurai, é uma ninja, talvez seja uma ninja e você tem aí que defender e passando pelas fases aí derrotando monstros, como a maioria dos jogos de plataforma desse estilo, né? Mas o que eu acho que chama mais atenção desse jogo é nem a gameplay, que a gameplay é legal, mas ela é básica, não tem nada assim de realmente inovador, mas eu acho que o estilo visual é muito bonito desse jogo, eu achei maravilhoso. Ele é bem diferente, né? Não é um estilo visual que a gente está acostumado a ver e ele também é muito baseado nessa cultura mais oriental, né? Que é uma coisa que, de novo, a gente não tem muito contato aqui no Brasil, então é muito da hora porque tem muitas coisas que a gente está acostumado, ver dragão, ver monstro e tal, mas os monstros lá desse mundo que a gente vai jogar aí no Bladed Fury são bem diferentes, né? Eles são bem próprios da cultura oriental e acho que eles ajudam demais em ter esse gráfico também do jogo muito mais bonito e nesse visual muito da hora, porque combina muito o design dos monstros e dos inimigos, parece ser muito da hora e como você está vendo aí na tela, ele também não é 100% baseado na realidade, a mulher tem uma arma gigante, estilo do Iron Man lá no Marvel vs. Capcom, mas está aí, Bladed Fury é o segundo jogo deste mês de dezembro. Mas é isso aí, agora esses são os dois jogos que a gente tem aqui, a Xbox está dando uma pegada bem de leve aí, né? Já faz alguns meses já que saem poucos jogos aqui para o Xbox Live Game Gold aí, e agora eu quero saber de vocês qual o jogo que você mais gostou, qual o jogo que você mais gostou esse ano que a Xbox deu aí para vocês nessas promoções da Live Game Gold, então deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação do canal, também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Música Música